A coleta seletiva de resíduos aqui no município de Rolim de Moratempos que a Recicop, a cooperativa, vem realizando. E agora, para poder realmente dar continuidade a esse trabalho, eles fizeram uma parceria com a Ceneron, algo que será para eles de suma importância. A gente vai conversar com a Lucineide dos Santos, que ela é a presidente aqui da cooperativa, que vai explicar um pouco mais sobre essa parceria que eles fizeram. Lu, uma parceria que veio numa hora certa para vocês. Graças a Deus, uma parceria. Há seis anos a gente vem tentando ter uma parceria com o poder público. E graças a Deus a gente conseguiu, fiquei muito feliz com a visita da Michele. A gente fazia já essa coleta seletiva na cidade no começo, mas assim, por falta de apoio, faltavam as coisas para a gente fazer a coleta, a gente parou, aí depois a gente quase retornou, mas aí veio a pandemia, acabou que a gente não pôde voltar. Mas agora, graças a Deus, com uma melhorada, a gente vai poder, e agora com o apoio da Ceneron, a gente vai poder voltar a coleta seletiva. Hoje a gente faz, mas buscando nas casas onde ligam e chamam a gente, e no comércio. E agora com o comércio, com várias pessoas fazendo, a gente também vai continuar fazendo o comércio, o que a gente já está fazendo, e agora na coleta seletiva, que vai ajudar também o município, porque quanto mais a gente recicla, menos a gente paga de taxa para levar esse lixo para o aterro. Não tem uma data ainda, porque está fazendo o projeto, como vai ser através da Ceneron. Estou aguardando a resposta deles fazerem o projeto, e creio que logo, pelo que estou vendo, vai ser meio que logo. Aí vai ser informado, através das redes sociais, vai ser... Assim que a Ceneron dá o ok, aí a gente já começa. Estamos preparados, prontos para trabalhar. A gente depende muito do apoio da população, para separar o material para a gente. Não precisa separar, cor por coisa, separando dos resíduos que é úmidos, já está bom, colocando um separadinho já ajuda bastante a gente. E o poder público também, porque quando você tem um apoio maior do poder público, você tem uma campanha, uma educação ambiental, ajuda, porque é diferente de eu pedindo para as pessoas, e diferente de um poder público pedindo, é diferente. É de grande ajuda para a gente essa parceria.